Você vai precisar tomar uma decisão muito importante envolvendo duas coisas agora nos próximos dias O mês começou agora, setembro E setembro vai ser o mês que você vai precisar tomar um rumo na tua vida e você sabe que é verdade Passou 31 dias de agosto e você proclastinou, você não fez o que tinha que ser feito Só que Deus te ama tanto e é por isso que a palavra diz Crê em mim e nos meus profetas e serei bem sucedido E o que não crer, perecerá, tá na tua mão Ouvi o que Deus tem pra você e tomar a decisão correta ou mais um mês Sofrer por escolha errada Porque você vai ter, eu via dois caminhos e uma decisão Tem um homem, uma coisa é amorosa Eu já vou te dizer de começo porque Deus já fala, eu já abro a boca aqui rasgado Você vai ter que se decidir entre um amor e uma escolha, uma decisão Então você olha bem no meu olho, você vai me seguir aqui Você vai seguir homem de Deus na rede social porque você tá confuso Eu venho como um oráculo, como um GPS de Deus pra te ajudar Você já vai colocar o teu nome pra receber oração, vai dar um coraçãozinho aqui, um presentinho, uma estrelinha Porque ou é ou não é É tipo água e óleo, você não vai poder levar as duas coisas, não vai se misturar Sabe água e óleo que não se mistura? Tem um homem, tem um amor Tem um amor Só que esse amor tá te prejudicando Tá te machucando E tu sabe que Deus tá falando contigo Eu via dois caminhos Um era continuar refém emocionalmente dessa relação tóxica que não tá te ajudando E o outro era você escolher a vontade de Deus pra tua vida E eu sei que você é uma mulher sábia, você já vai colocar aqui nos comentários Se você vai continuar quebrando a cara ou se você vai no caminho de Deus pra tua vida Coloca aqui agora que eu quero saber de você Porque se você escolher ainda ficar atrás desse homem Eu via tua vida completamente amarrada É muito triste o que eu tô dizendo Mas se você tomar a decisão correta Se você ouviu que o profeta direcionado por Deus aqui no dia de hoje tá falando com você Com autoridade Com muita autoridade profética Eu via Deus te abençoando poderosamente Eu via Deus mudando a tua história poderosamente E olha que o que Deus vai fazer vai ser grandioso Vai ser glorioso e o nome do Senhor vai ser glorificado Vai ser muito glorificado Porque tem um tempo de alegria chegando pra aqueles que obedecem a voz de Deus E o Senhor manda eu te dizer Que agora nesse começo do mês de agosto Você vai ter que tomar essa decisão Não vai ter pra onde correr Ou você vai ficar com ele Ou você vai largar dele E largar aparentemente pode ser desafiador Te machucar Mas na verdade vai ser libertador E vai ser livramento Livramento pra você chegar a um lugar Que você nunca antes viveu Diz o Senhor Então você vai colocar aqui nos comentários agora O que você vai fazer Você vai ouvir a voz de Deus Ou você vai continuar ouvindo a voz da sua emoção Tá nas tuas mãos